A categoria nacional dos exercícios, vai abrir! Vai abrir o meu campeão! Vamos lá, vamos posicionar aqui, o pessoal não tem lenha não! Gente batalha! Tomou, meu amigo Lacraia! Meu amigo Lacraia! Ele vem e abenhece aí, o mais bacana! Lacraia, a gente vem devendo recuperar pela penúltima posição! E quem não mereceia ontem depender a penúltima posição! Eu acho argentina velha! Não basta nem sentem os passos, wedding a Halaelhada! Esse é o coro do público, ainda faço a reunião de balacina! Que não quer ser doer! E venha agora se tem a passows, interag 돼요! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.